HAPPY DE VIDA! Duvida? São 3 milhões de viscas na segunda-feira, ali no tribunal, e se quiseres... No portátil foi o caralho. Estás a ouvir, Vieira? Aproveita. Faz dinheiro. X caixa, olha, está aqui a malta. Vieira, compras X caixas de fim de semana, na segunda-feira, estás milionário. Bom, então, para não perdermos mais tempo, damos aqui a boa-vinda, esta semana... A Hugo! A Hugo Ramos! Hugo Ramos! Ora, boa noite! Ora, boa noite, pessoal! Grande Hugo, estás visto? Hugo, está tudo bem? Está tudo bem? Está aqui um som de fundo. Era eu, estava a fazer de... De claque. De claque. Ah, claque. Vocês deviam ter visto era... Vocês deviam ter visto era lá quando o Paulo estava a discutir com o Beat Luz lá no Twitter, pá, isso é que foi. Ah, não, mas eu acompanhei. Deu pano para mangas, deu pano para mangas. Eu acompanhei aquilo. Aquilo durou... Aquilo durou dois dias. Foi dois dias. Foi dois dias. Noite... 24 horas. Sem descansos. É no que dá. Só porque eu achei que irá lá um gajo que diz que o Itália estava... Só porque eu achei piada há um gajo que disse que andava... Que o Itália andava às costas da Bitcoin como uma sangue suga e pá... Ui, aquilo desenvolveu. Pois. Ah, tu também és desse. O Alex, não. O Paulo também há uns dias meteu-se aí com uma para puxar fogo ao circo. Foi a semana toda a pancada no canal. Não, é desse que está... É desse que eu gostava de falar. Não, estou a falar do Paulo... Do Paulo... Nada, do Daniel. Desculpa, o Daniel. O Daniel veio aí com aquela teoria manhosa. O Daniel Barbosa. Com aquela teoria maluca. Até só... Aquilo que deixou muito a conversa. Muita discussão, sim. É isso, é isso. Bom. É bom, é bom, é bom. Eu hoje estou um bocado cansado porque já fiz muitas horas de recording e de stream. Mas, pelo menos, vou-vos dar o privilégio de terem um exclusivo. Vou-vos anunciar que é uma coisa nova. É lá. Comecei agora a fazer também entrevistas no meu canal e estive hoje a fazer uma entrevista fantástica com o Ugly Ode Goat. Não sei se vocês já ouviram falar. O Paulo já ouviu porque ele também... Já, já, já. Já o conheço. Já o conheço. Já tem o a discutir também. Pá, o gajo é fantástico. O gajo tem um conhecimento sobre finanças e sobre todo este mundo cripto também. Fantástico. E eu estive hoje a fazer uma entrevista, que é uma coisa que eu vou começar no canal. E foi a primeira. Vamos ver. Portanto, além do meu live stream hoje às três da tarde, ainda estive a fazer uma entrevista para aí duas horas e agora estou aqui convosco. Portanto, hoje foi o dia todo. Enchei. Aqui no microfone. Valeu a pena? Então é assim. Valeu a pena ou por teres tempo? Não, valeu a pena a entrevista. Acabo de dizer. Diz a verdade. Diz a verdade. Não, foi muito fixe. Agora tenho que editar aquilo tudo. Tenho para aí duas horas de vídeo para editar, mas depois assim que estiver pronto, se quiserem ver, já sabem onde é que vai aparecer. Parabéns aí por esse upgrade e boa sorte. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo trazer mais pessoal assim conhecido. ao canal para ver se aumentamos isto. Mas o foco vai ser em inglês já agora, não é? Sim, sim. O gajo falou em inglês. Ele só sabe falar em inglês. Sim, sim. Mas, amigo, pensas... Não era assim que eu pergunto. Pensas trazer só pessoal em inglês? O gajo tentava falar português. Ou se surgirem em português também. Se for espanhol, grita. Fala mais alto. E eu tentar falar português. E eu ter em Portugal há uns anos. O objetivo é trazer pessoal relevante. Se houver pessoal relevante que tenha coisas para dizer interessantes em português, obviamente também se pode fazer em português. Ok. Convém a legendar depois, porque o pessoal que vê os estrangeiros que vêem o canal depois não percebem nada. Pede-se legendas em francês. Às vezes. Só para qual foi a cerveja que tiveste a ver hoje. Estava a dormir, mano. Fomos acordá-lo para fazer a live. Nós é que tivemos mal. Estava tão tranquilo. 6 anos, 5 minutos. Parece que te perdi 40 minutos. Não é esse. Não é esse. Mas é o teu canal. Não fui eu. Quem é que meteu aí o link do... Quem é que acha? Eu, António. Eu, António. Eu, António. Não é esse link, pô. Tirei isso, pá. Quem foi, meu? O que é isso? Quem foi? O que é isso? Quem foi? Quem foi o gajo? Foste tu, não é? Ah, foste tu. Bom, mas quem foi? Mas quem é isso? Eu não sou a mim do cadastro. Duas minis, mas refusa. Que eu disse, gente. Deixa isso, deixa isso para o showroom. Qual é o link? Deixa isso para o showroom. Não é um melandro. O Nelson é um melandro. Fica a ver, peraí. Acabou-te mandado. Deixa isso para o showroom. Ó, António. Não está a showroom. Não está a showroom. Vou pôr link. Não está a showroom. Exato. Não está a showroom, Nelson. Vaza. Olha, Nelson. Ainda não me sei o que merda que fez. Mas a semana está igual. A semana está igual. Boa, Nelson. Está aí. Está aí no chat o link. É esse que está aí. Não diga já o Nelson para copiar. Ele ainda vai copiar. Não, não, não. Agora faço eu. Agora sim. Olha lá. Mas vamos lá. Não é o FU Money? Não. É este aqui. É o barra Hugo Ramos PT. Que é o nome mesmo que eu escolhi como sendo o nome. Anteriormente, quando o canal estava aberto, sem eu fazer as análises, já era esse. Mas depois eu mudei o nome agora já, não é? Que cara do Nelson. Muito super fácil. Não, mas esse é o mesmo. Como é que é possível, mano? O mesmo funciona. Vai dar o mesmo. Vai dar o mesmo. Ok. Vai dar o mesmo. Tudo bem. Não, agora estava a ver. Opa, tudo desconfio. Oh, oh, oh. Bitcoin, meu. Don't verify trust, meu. Don't verify trust, meu. Não, é o contrário, mano. Don't verify trust. Olha, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O Antônio já estava até mal. Já estava a ver crianças a chorar. Até agora não. Então vamos lá ver se hoje, vamos lá ver se eu consigo fazer aqui o screen share como vocês gostam. Não, faz como fizeste outra vez, com o zoom e tudo. Estava um espetáculo. Ah é? Não querem ficar ao lado da imagem, vocês? Não, vamos ficar ao lado da imagem. Olha lá, mete ao lado da imagem, cara. Vamos chegar fora da imagem. Oh, tanto faz. Faz como quiser, Hugo. Faz como tu fizeste. É para mim, tanto faz. Mete que uma semana passada que consegues fazer essas medas. Então pronto. E bem, e o que é que tu fazes? E o que é que tu fazes? Oh, Hugo. Quando saís assim do gráfico ou isso, metes-nos a todos. Ou de vez em quando. Isso, está bom. Assim já estão a ver, não é? Olha, espera aí, mas espera aí. Antes de começar. Oh pessoal, não se esqueçam de colocar gosto. Festa merda a chegar a mais gente. Metem um botão logo. Gosto e partilhem o raio do canal. E o vídeo, mano. Para ver o pessoal ver aqui a análise do Hugo. Não é mais. É isso. Anda lá, pá. Anda lá. Faz como no Warren Spill, para que não tivés 200 likes, não arrancamos com a análise. Só arrancamos ao 100. E nós aqui à meia-noite ainda, espera. Vá, vá lá. Vá lá. Ok. Então é assim. Ora, bem. Vamos começar pelo normal. Eu hoje vou adicionar só uma coisinha mais no fim, mas vai ser em princípio mais breve do que na semana passada, porque na semana passada tive que fazer uma pequena introdução às estratégias que eu uso, para o pessoal perceber. Mas hoje já não vou fazer isso. Portanto, vamos começar como normalmente seguir a linha que eu normalmente sigo. E depois, no final, vou só adicionar mais uma coisa que tem a ver com a análise on-chain para justificar um bocado aquilo que eu estou a dizer na análise técnica. Então começamos pelo price-to-time model. Neste momento eu vou fazer aqui um zoom-zido, porque já sei que há muita gente a usar o telefone e depois não vê nada. O que é que acontece? Eu tenho estado esta semana, vou aqui baixar um bocadinho o volume, senão isto faz eco. Depois lixo a moção todo. Ora bem, o que nos aconteceu aqui é que a partir deste ponto, quando nós começamos a subir exponencialmente, e comparativamente aos outros dois ciclos, vocês já sabem que este ciclo azul que está aqui, esta candle pattern, é o ciclo, o bull cycle 2013, e o amarelo é o bull cycle 2017. Relativamente aos dois ciclos, nós tínhamos andado mais ou menos em cima do 2017, e depois aqui num determinado ponto começamos a subir exponencialmente, que corresponde mais ou menos ao outubro do ano passado, em 2020, e eu comecei a dizer logo, quando comecei a ver estas velas a subir por aí acima assim, semanas e semanas seguidas, comecei logo a dizer, estamos a ir muito depressa, muito rápido. E assim que começaram a tocar no tricholo daqui do retângulo, começaram a haver correções. Portanto, nós andamos adiantados relativamente ao ciclo 2017 bastante tempo, o que obviamente só podia dar nisto, e portanto, e deu no que deu, que foi os 55% de correção que tivemos a seguir. Portanto, neste momento, o price to time model está atrasado relativamente àquilo que é suposto. Nós já devíamos estar, basicamente, a seguir o ciclo amarelo, se quiséssemos ter uma esperança de chegar ao fim do retângulo, mais ou menos a meados de outubro, para fazer o top. Neste momento já estamos atrasados para aí umas duas semanas, e se não houver um reversal rapidamente, ou pelo menos até ao fim de julho, não estou a ver, ou seja, estou a ver as probabilidades de não cumprirmos o final do retângulo no top a aumentar. Portanto, já vos disse isto várias vezes, se o meu modelo falhar, obviamente, no tempo, que era o mais importante, era saber mais ou menos quando é que seria o top, sou o primeiro a admiti-lo, que os dois data points anteriores unidos não dão razão ao terceiro, e portanto, poderá não acontecer. No entanto, neste momento, já estamos atrasados duas semanas, e tudo pode acontecer, já havia acontecido tudo e mais alguma coisa na Bitcoin. O RSI, continuamos por baixo da linha laranja, portanto, esta linha laranja atrasado que é o nível de RSI que foi atingido depois da correção que houve em 2013, a multa, meio do ciclo, houve uma correção de 75% antes de continuarmos até ao top final, quase em 2014, já em dezembro de 2013, e portanto, esta linha corresponde ao RSI que foi atingido depois dessa correção de 75%, e nós com uma correção de 55% neste momento, estamos abaixo desse nível, portanto, não, também não, it doesn't look good, ok? Portanto, isto não parece nada bom, às vezes, desculpem lá, mas já estou tão habituado a dizer isto em inglês, que às vezes até me falha em português. Ok, portanto, estão a ver ali, este círculo é o nível de 2013, e aqui temos o nível de 2021, em que a correção foi inferior, mas apesar disso o RSI passou para baixo. Portanto, isto não parece nada bom, aqui estamos atrasados duas semanas, e relativamente ao Price to Time Model é basicamente isto que eu tenho a dizer, neste momento não se pode adiantar mais nada, porque estamos a acumular e não sobe nem desce, nem sai daqui, como se costuma dizer, nem sai de cima, nem qualquer coisa, nem sai de cima, não é? Ora bem, o que é que eu tenho estado a analisar depois disto? É o CryptoTotal. O CryptoTotal é importante nestas fases de acumulação para nós percebermos, em relação a todo o valor, toda o market valuation completo do CryptoTotal, o que é que anda a acontecer e o que é que poderá acontecer. Neste momento eu vejo que ainda não posso dizer que isto seja um bear market, de todo, porque os indicadores do Pro Framework dizem que o suporte que estava previsto de aguentar com esta queda, aguentou. Portanto, se nós fizermos aqui o zoom no contexto de suporte, o contexto de suporte é este retângulo cinzento que aqui está, podem ver que esta queda enorme que houve em todo o mercado de cripto, portanto este gráfico representa todas as moedas juntas, não passou para baixo do suporte e, portanto, voltou imediatamente para cima e está neste momento em acumulação. Esta acumulação ninguém sabe o que é que vai acontecer, como eu costumo dizer, ninguém adivinha ao futuro, ninguém sabe onde é que vamos estar amanhã. No entanto, o facto de não termos quebrado o suporte aqui no CryptoTotal dá-me boas indicações de que isto pode ser um second range boundary, como eu expliquei na semana que cá estive anterior, isto pode ser um second range boundary e, portanto, as maiores probabilidades neste momento do que vai acontecer ou do que poderá acontecer é novamente uma subida assim que este second range boundary estiver confirmado, porque como vê ainda temos aqui a linha amarela tracejada. Quando esta linha amarela deixar de estar tracejada, este second range boundary está confirmado e, portanto, as probabilidades de irmos para um third range boundary cá em cima são bastante maiores do que continuar a queda. Apesar de que a queda neste momento eu dou-lhe uma probabilidade de acontecer entre 20% a 40%, portanto, estamos muito indecisos ainda nesta fase, ainda há muita coisa para decidir. O que vai ajudar a perceber isto mais para a frente vai ser o on-chain analysis que eu vou mostrar depois mais à frente. Eu vou saltar o Bitcoin Dominance porque tem estado basicamente sempre ao mesmo nível nos 46%, 45%, 47%, portanto não vale a pena estar agora a analisar a Dominance, mas há aqui uma coisa que eu gostaria de referir agora, isto é que é importante para mim, que é a estrutura de preço que está a acontecer no gráfico mensal, que é o que estamos a ver neste momento. Portanto, nós temos um gráfico mensal aqui em que o mês de maio foi o pior mês de sempre da Bitcoin, foi o mês em que caiu 20 e tal mil dólares, nunca tinha acontecido antes, aliás, nunca aconteceu antes, até porque o all time high foi 20 mil, portanto se caísse ia para zero. Portanto, neste momento foi o pior mês de sempre na Bitcoin, foi 21 ou 22 mil dólares que caiu aqui. Depois a seguir tivemos um mês à frente em junho muito volátil, que oscilou bastante entre os valores de 41 mil até 28 mil e 800, portanto também dá aqui uma volatilidade enorme, no entanto o corpo da vela bastante inferior ao corpo da vela de maio, e neste momento estamos em julho e o corpo da vela também continua a ser inferior ao de junho. E a estrutura que se está a formar em termos de gráfico mensal é uma estrutura que a continuar nesta onda que estamos a ver aqui, poderá indicar um bottom em breve e poderá começar a fazer um round bottom aqui e fazer uma inversão do price action para cima. No entanto, existe sempre a possibilidade, como eu já disse, de perdermos o suporte dos 31 mil, 31 mil e 500, e nessa fase, se perdermos esse suporte, posso-vos dizer que é o último suporte que existe. O próximo suporte é nos 20 mil. Portanto, se perdermos os 31 mil e 500, 31 mil, mais ou menos que é onde está o suporte, portanto, eu não vejo grande coisa aqui no meio até chegarmos aos 20 mil, e pode ser o que muitas velas estão à espera, que é voltar a acumular Bitcoin aos 20 mil para depois continuar para cima. Só que eu acho que aí vamos ter um grande escalabro e vai haver uma grande… o pessoal vai falhar muita confiança neste mercado neste momento, e também se falharmos o Ranging Channel, que eu vou mostrar já a seguir, aí eu já não posso dizer que continuamos num bull market, porque todos os suportes falharam, e nesse caso já não há nada a dizer. Portanto, neste gráfico mensal, a única coisa de esperança que eu vejo neste momento é realmente a estrutura que se está a formar aqui, se nós conseguirmos fechar este mês mais ou menos aos 34 mil, fazemos um Doji, se esse Doji ficasse verde era melhor ainda, e poderia haver um reversal em Agosto, que é o que o On-Chain Analysis também já mostrou um bocadinho. No entanto, temos que ver o que é que vai acontecer. Portanto, há duas opções aqui, ou fazemos reversal durante este mês e o próximo, e continuamos a subir a seguir, em setembro, ou então falhamos mesmo o último suporte e podemos ir até aos 20 mil. Este é o cenário do gráfico mensal neste momento. Não é para a semana que o Jack Dorsey e o Elon Musk se vão encontrar, vou falar sobre Bitcoin. Diz, desculpa. Não é para a semana que o Jack Dorsey e o Elon Musk vão falar sobre Bitcoin Eu acho que era dia 17 de julho, se não me engano. Já tens aí, é dia 21, acho. Ou dia 21, qualquer coisa assim. Já tens aí o Bonso, pá. Já vais ter o Bonso antes disso. Pode ser isso. Não vai nada a ver. Pode ser, por cima do contrário. Não, não vai. O Elon Musk, o Elon Musk tem sido um palhaço que eu vou dizer, pá. Eu não estava à espera que o homem fosse assim, mas pronto. Mas o Jack Dorsey também. Ok, continuando. Portanto, o RSI está um bocadinho bearish. O RSI está um bocadinho bearish. O MACD ainda está bullish, mas como vocês veem, já estamos nas velas verde clarinho. E a diferença do azul para o laranja das duas linhas está a diminuir. Portanto, se isto continuar assim e perdermos o suporte dos 31 mil, obviamente que no mensal o MACD vai ficar bearish. E, portanto, a partir daí, a partir daí é para esquecer. Pronto, estamos num bear market e vamos ter que esperar novamente o fim do ciclo. E, portanto, se formos aos 20 mil vai ser complicado voltar imediatamente para cima. Muito provavelmente vai haver um V-shape, mas não vai voltar aos níveis que nós estávamos há três meses atrás, logo no dia a seguir. Portanto, gráfico mensal está. Vamos só dar uma olhada no semanal. O semanal, para mim, é o pior gráfico de sempre que eu tenho neste momento. Estamos próximos de fazer um close da week. Portanto, da week. Exato, da week. Estamos perto de fechar a semana. Amanhã, daqui a um dia e três horas, como sendo a pior semana deste ano, porque a semana que fechou mais abaixo foi em janeiro e, portanto, se fecharmos agora, desde janeiro até agora, que nunca tínhamos tido um fecho semanal tão baixo. E pior do que isso, temos aqui um sell signal, que é esta estrela vermelha, a indicar que muito provavelmente devíamos estar a vender neste momento, pelo menos aquelas posições que temos para fazer trade e não as de hodl, obviamente, devíamos estar a vender essas posições porque muito provavelmente vamos continuar a cair. Portanto, no gráfico semanal eu não gosto. A única coisa boa do gráfico semanal realmente é a moving average, a simple moving average dos 50 períodos, portanto, das 50 semanas, que é esta linha amarela e que muito provavelmente vai suster o preço como sendo a última esperança que nós temos do último suporte que nós temos. Portanto, partir o 31 significa vir cá para baixo para o suporte dos SMA dos 100 períodos, que é a vermelha e que está neste momento precisamente no all time high de 2017, nos 20 mil. Portanto, entre esta linha amarela e esta linha vermelha não há suporte nenhum. E não havendo suporte nenhum, vocês já sabem o que é que costuma acontecer. Portanto, temos aqui esta acumulação que houve antes do breakout do all time high de 2017, é o único suporte juntamente com a simple moving average dos 100 períodos, portanto, se isto cair, se falhar os 31, muito provavelmente vamos andar até aos 24, 22 e quem sabe até aos 20. A não ser que sujam para aí os bulls todos de uma vez por todas e comecem a comprar à maluca quando chegar aos 24, 26 e somos capazes de fazer um V-shape, uma final capitulation aqui que vá até mais ou menos a meio deste espaço, que será mais ou menos aos 26 mil ou 24, na pior das hipóteses, e que depois volta a subir em V-shape e continua para o all time high mais tarde. É a única hipótese que eu vejo disso acontecer, mas pronto, já sabem que esta hipótese é mais remota que as outras. Portanto, o gráfico semanal a mim só me diz é desgraças, mais nada. O RSI continua mais ou menos neutro, porque é o que nós temos estado a fazer, é acumulação, continua a ir para o lado sem fazer grandes movimentos. O MACD está bearish na semanal, completamente bearish. A única esperança também é aqui estas barras do MACD que já não estão a vermelho escuro, já estão a vermelho claro e já estão a diminuir em tamanho, como diz a mim que este movimento bearish já está a perder força. E portanto, é mais uma pequena esperança que nós temos aqui é que os bears estão a perder a força que tinham e também provavelmente já não querem vender mais barato do que aquilo que já venderam, mas até voltarmos no semanal a ter um MACD positivo ainda vai passar algum tempo. Agora, vamos saltar para o dia e no dia também temos uma pequena esperançazinha que está aqui a acontecer, que é assim, apesar do RSI também estar basicamente a ir para cima e para baixo, mas em sideways, portanto o RSI está completamente neutro também porque estes últimos tempos nós temos estado basicamente sempre ao mesmo preço. isto, no fundo, acaba por ser um bom sinal porque nós ainda não termos conseguido ao fim destas semanas todas partir os 30 mil e os 31 mil, acreditem que é muito bom sinal porque o que está a acontecer já devíamos estar lá em baixo há muito mais tempo, ok? Portanto, a única coisa positiva que eu vejo aqui neste gráfico, mas que no fundo acaba por ser uma boa coisa, é que nós estamos estado a fazer, vou só desligar o ímã, senão isto vai sair tudo mal, é que estamos estado a fazer higher lows aqui na no gráfico do dia. E temos estado a fazer lower highs, ou seja, temos aqui um, temos aqui outro e temos aqui outro. Isto está a fazer basicamente uma compressão do preço e vocês já vão ver a seguir o que é que eu vos vou dizer no on-chain analysis. Nós basicamente estamos a fazer um squeeze do price action da Bitcoin e está a ficar extremamente aportado entre os bulls que estão abaixo dos 30 e os bears que estão acima dos 35 e o que vai acontecer é que quando se começarem a esgotar aquelas ordens todas que andam a comprar de um lado para o outro, isto vai dar um salto muito volátil. A minha esperança, tendo em conta o bearish divergence que eu vejo no gráfico, que é esta linha no RSI que está em bearish divergence com o trend do preço que está mais ou menos aí para baixo aqui, isto provoca um bullish divergence, a minha esperança é que essa bullish divergence quando chegar à altura da volatilidade e de sair daquela compressão que vá para cima. Portanto, a minha esperança é que isso aconteça, obviamente eu não sei o que é que vai acontecer, mas tendo em conta que temos um bullish divergence, eu dou mais probabilidades ao facto de nós podermos acabar esta compressão a ir para cima do que ir para baixo. até porque tem-se demonstrado ao longo deste tempo todo que sempre que a Bitcoin tenta furar os 31 mil e os 30 mil volta para cima. Portanto, apesar de não estarem a comprar em grande força, os bulls estão lá e eles não estão a deixar o preço ir para baixo. Por outro lado, os bears também querem vender abaixo dos 28, portanto… Com os bulls dá jeito de acumular este preço, por isso é que devem estar a entrar com um pouco de capital de cada vez, não é? Isso é que se chama a zona da acumulação, certo? Para não fazer o preço dar bons. O objetivo dos bulls é comprar sempre ao preço mais baixo possível, sendo que não querem que se perca os suportes, como é óbvio, não é? Mas pronto, aqui houve um fake-out. Lembra-se deste fake-out quando saiu do triângulo? Isto corresponde à última compra que o Michael Saylor fez. Portanto, eu estive a verificar quando é que foram as compras, a última compra do Michael Saylor e basicamente foi quando ele fez, quando começou esta vela, foi quando ele começou a comprar. Portanto, nós temos aqui um fake-out só porque o Michael Saylor investiu mais 500 e tal milhões. Porque se não fosse ele, isto provavelmente já estava mais abaixo. Mas o facto de não termos conseguido ainda partir estes 31 mil ou 30 mil e ter voltado sempre para cima a correr cada vez que fazemos estas weeks cumpridas, isso dá-me uma boa esperança de que os bulls estão lá e estão atentos. Portanto, eles, eles, o smart money está à espera que isto desenvolva e que os bears percam completamente a força que têm tido até agora. E esta bullish divergence diz-me que muito provavelmente o que vai acontecer é que vai explodir para cima. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas eu não vejo nada a acontecer ainda nas próximas duas ou três semanas. Eu só vejo alguma coisa a acontecer muito volátil mais perto do final deste mês ou mês de agosto. É aí que eu vou ver alguma coisa muito rapidamente acontecer. Ou o que eu estou a ver vai acontecer. O MACD, por exemplo, no dia ainda está bullish, mas isto é, quer dizer, se vocês virem aqui a diferença entre o azul e o vermelho já é mínima, já estão praticamente juntas e as barras também do MACD também estão a diminuir, ou seja, estão em sentido contrário ao bullish divergence do RSI, portanto até os indicadores se contradizem porque esta situação já está há tanto tempo a acontecer que já é difícil perceber qual é a vontade que isto vai ter, ou seja, qual é a vontade que o mercado vai desenvolver daqui para a frente. Portanto, isto é o diário. Vamos só ver aqui a BitMEX Funding Rate rapidamente para não perder muito tempo. Aqui na BitMEX Funding Rate nós estamos novamente em negativo, o que é bom para os bulls. Portanto, esta BitMEX Funding Rate estando negativa é o que tem estado a aguentar esta vela, apesar do sell signal. Reparem, nas 4 horas temos uma vela que estava em continuation e que ia para baixo, mas com um sell signal a dizer que já estávamos novamente em posição de vender e, no entanto, ela voltou para cima e está neste momento quase a fazer um doge verde e eu posso vos dizer que tem sido basicamente o pessoal da leverage que tem estado a fazer short e isso faz inverter o sentido do mercado. Portanto, neste momento os higher lows estão a funcionar e se continuarem é mais uma boa coisa para juntar ao bullish divergence no sentido de percebermos que poderemos estar a ir para uma explosão de volatilidade que pode levar o preço para cima. Ok, portanto, largando aqui as 4 horas, porque isto já não me interessa muito, porque neste momento com esta configuração do mercado, com esta estrutura de preços, eu basicamente quase nem olho para os gráficos abaixo de um dia, porque nem vale a pena. Só para ver a BitMEX Funding Rate mesmo, portanto, eu vou voltar a deixar isto no dia só para ficar aqui e vamos aqui então à Pro Framework, novamente ver o gráfico do dia, mas com outro indicador e aqui é que está, portanto, aqui é que está o price structure que me interessa, a estrutura de preço que me interessa realmente é isto. Eu tenho aqui um ranging channel que começou em outubro do ano passado, basicamente quando começamos a ir para cima exponencialmente. Fizemos aqui vários ranges durante a subida deste bull trend e cá em cima fizemos este range paralelo, portanto, entre este pico aqui e este pico aqui, isto é basicamente paralelo, eu uni isto e fiz este ranging channel com base no início do bull market, digamos assim, no início da parte exponencial do bull market, como o bull market já vem de anteriormente. E o que aconteceu foi que quando fizemos o second range boundary, que ainda não está confirmado, cá em baixo no ranging channel, ela efetivamente parou, e parou porque temos um suporte do Pro Framework a indicar este suporte, muito forte aqui, nem conseguiu furar o suporte como fez no CryptoTotal, basicamente, vocês veem que aqui nem furou o cinzento, ficou mesmo ali por um cabelinho a furar o cinzento, mas não furou, voltou para cima e tentado em acumular agora. E temos um trend channel que vem por aí abaixo, que é este zig-zag vermelho e o zig-zag verde. Portanto, o context channel são os cinzentos, o suporte e a resistência, e depois temos o trend channel que é da time frame inferior, basicamente, o contexto da time frame anterior. E o que é que isto me diz? Se nós continuarmos assim em acumulação, eventualmente vamos tocar novamente no ranging channel aqui em baixo, e se a bullish divergence continuar, provavelmente iremos subir. Agora, vamos ter aqui grandes problemas e estes são os níveis a reter. É aqui que eu vou adicionar mais dois níveis ao nível dos 31, que eu já disse que é o último suporte que existe. O próximo nível muito importante a reter é os 42 mil dólares, e vai ser a união do trend channel com a linha dos 50% do contexto e com a subida do preço. Se isto acontecer, vai-se formar aqui a tempestade perfeita, ou seja, o preço vai continuar a subir, os 50% do context channel vão continuar a direito, se nós continuarmos em acumulação e provavelmente invertermos a tendência do preço, mas o trend channel é mais laggy e vai continuar a descer. Portanto, vão-se encontrar os três nesta zona, que é precisamente o nível em que nós fomos rejeitados depois da compra do Michael Saylor, daquele fake-out. Este pico é o fake-out e nós vamos estar a repetir novamente aquilo que aconteceu aqui se nos encontrarmos com o trend channel, com a linha dos 50% do contexto e com o preço a subir. Portanto, vai ser muito complicado passar este nível dos 42 mil. Começa aos 40, vai ter aos 42. Portanto, vai ser a primeira grande tarefa da Bitcoin, digamos assim, a sério, se invertermos o preço e depois vamos ter novamente outra grande tarefa, quando o preço da Bitcoin, se conseguir passar ali, chegar aos 51 mil, que é o contexto da resistência. Aqui é que vão ser elas, aqui é que vai ser muito complicado, vai ser a hora da verdade. Ou formamos um third range boundary e voltamos cá para baixo para fazer um fourth, ou então ela vai por aí acima e vai para novo all time high. Agora, a grande dificuldade é que aqui é que está a grande resistência, aqui é que está o pessoal que está toda à espera para não perder o dinheiro que investiu quando comprou acima dos 50 mil. Portanto, vai ser muito complicado passar a esta resistência dos 51, 50, 52. Portanto, níveis a reter. 31 mil é o último suporte que existe. Se este suporte partir, podemos ir por aí abaixo até aos 20, que é o próximo suporte que eu encontro, não vejo mais nenhum. Níveis para cima, de grande resistência, 40, 42 mil. Quando houver a tempestade perfeita do 30 channel, do 50% do contexto e da resistência que houve aqui também quando nós fizemos o fake out. E depois, o próximo nível a reter é dos 50 aos 52, mais ou menos, que é quando encontrar a verdadeira resistência do contexto que é este retângulo cinzento. Portanto, isto neste momento é o que está a acontecer. Nós ainda podemos tentar vir aqui em baixo ao ranging channel, fazer a inversão do preço aqui, mas depois é que vão ser elas quando passarmos os 40 mil. Aí é que vai ser muito complicado. Agora, coisas positivas. Vamos lá. Pelo menos uma coisa positiva. Já era a hora. Coisas positivas. Já estava a chorar. Eu já estava a chorar, mano. Podia me enumbrar um deles. Não, já houve algumas coisas positivas. Já houve o Sky Road e o Overhighs. Não sabe o que é que há de fazer. Não, não, não. Está bom, está bom. Está bom, vai-se vir. Vai, vai, vai. Neste momento estamos na damosão. Se alguém está a pensar em fazer alguma coisa, não faça, porque não vale a pena neste momento estar a fazer nada. Neste momento só há duas hipóteses. Ou nós continuamos a ir para cima e só vale a pena voltar a entrar com posições de entrada na Bitcoin, pá aí acima dos 37 mil, que é, deixa-me só voltar aqui ao gráfico só para vos dizer, é este. Portanto, aqui só vale a pena voltar a entrar se efetivamente se verificar que a subida vai conseguir passar a resistência destes. Isto vai-se começar a notar aos 38, 39 mil, vai-se começar a ver se ela consegue passar isto facilmente ou não. Portanto, zonas de entrada, para mim, é depois de passar a resistência. Neste momento, estar a comprar aqui, que não sabemos se vai partir o suporte ou se vai para cima, é comprar na Dumb Zone. Isto basicamente é Dumb Zone, vocês já sabem a minha opinião. estar a entrar neste momento é fazer um erro. A fazer entradas é depois de passar, depois de passar aqui a zona da resistência, que nos vai permitir, pelo menos, saber que se passarmos esta resistência, a próxima fica muito mais acima e, portanto, temos aqui uma área toda em que se pode investir dinheiro e podermos ganhar qualquer coisa antes de poder haver uma inversão de um third range boundary. Portanto, no meu entender, neste momento, quem não entrou entre os 28 e os 30 já não deve entrar. Portanto, neste momento, não vale a pena, porque isto é gamble, é fazer gamble, não vale a pena estar a jogar na roleta. Agora, voltando à coisa boa, portanto, já dizendo que já houve algumas coisas boas, que é os higher lows e os lower highs e também a bullish divergence, há mais uma coisinha boa aqui. Analisando o dólar, que é muito importante sempre que se analisa a Bitcoin, é saber como é que está o dólar. Eu fiz aqui, quando o dólar inverteu para cima neste MRI bottom, vocês estão a ver ali a setinha verde. O dólar inverteu aqui a tendência, voltou a arranjar suporte aqui neste suporte que eu estou à espera que ele passe há não sei quantos meses e conseguiu subir depois do anúncio do Fed. O anúncio do Fed foi esta barra grande que está aqui verde. entretanto, eu fiz aqui uma trendline a vermelho, portanto, significante que é negativa, é uma resistência, que vai desde o final desta vela verde, desde o fecho da vela verde até à abertura desta vermelha, quando ele começou aqui a fazer uma inversão. Esta trendline demonstrou que tinha alguma razão de existir, porque a partir do momento em que ele tentou começar a furar a trendline, já estava aqui quando esta vela apareceu, voltou para baixo, fechou por baixo da trendline e desde que voltou a abrir esta vela a seguir, tentou novamente furar a trendline, mas voltou para baixo e neste momento já está abaixo da abertura, portanto, já está uma vela vermelha. Isto é bom sinal, isto é sinal que o dólar não está com essa força toda que nós pensávamos e que esta vela grande foi apenas fórmula do Fed, quando houve aquela reunião do Fed há uns dias atrás, ou há uma semana atrás, e, portanto, o dólar estando a voltar para baixo e não conseguindo partir esta trendline, e pior ainda, se não consegue partir esta trendline, dificilmente conseguirá partir este último swing high que houve aqui, que é a linha laranja atrás sejado, portanto, se o dólar continuar a vir para baixo e arranjar suporte, nós vamos continuar aqui a comprimir, a fazer um range no dólar a comprimir, até que ele finalmente consiga partir este triângulo descendente. Isto é bom para a Bitcoin, obviamente, porque quanto mais baixo tiver o dólar e menos força tiver o dólar, melhor para a Bitcoin, porque mesmo que a Bitcoin não valorize o dólar desvalorizar, portanto, a Bitcoin acaba por valorizar também, porque é medida em dólares, e isto é ótimo, portanto, temos aqui uma boa notícia, o dólar não estar a conseguir passar a trendline para cima, e as pessoas, se calhar, estão só a perceber que aquilo foi mais fomo do que qualquer outra coisa do Fed, e que não corresponde à verdade, porque a inflação continua, e eles continuam a imprimir trilhões de dólares como se fossem t-shirts, portanto, é isto que vai acontecer, é o dólar continuar a perder força gradualmente, e eu espero que muito em breve, em deste ano, a gente consiga passar para baixo deste suporte. Portanto, isto era o dólar, e não sei se querem ouvir mais alguma coisa, eu tenho também o gráfico do ouro, o ouro está também a mostrar força, portanto, inversamente ao dólar, obviamente, porque cada vez que o dólar desce o ouro também sobe, e faz basicamente o mesmo que a Bitcoin, eles estão mais ou menos relacionados em termos de heads contra a inflação, há muitos investidores com o ouro ainda, mas também há muitos investidores que já usam o Bitcoin para protegerem da inflação do dólar, e portanto, temos aqui um gráfico do ouro que também mostra um bocado a força dos assets que servem para as pessoas que se protegerem contra a inflação do dólar, portanto, o que é bom, também demonstra que o ouro também tem força neste momento, o que significa que a Bitcoin também poderá vir a ter força como proteção contra a inflação do dólar. Mas, basicamente, era isto que eu tinha que dizer hoje sobre os gráficos, queria só acrescentar uma última coisa, senão vocês não se importarem, que é agora que interessa, ah, agora vou ter que passar isto para o outro lado, este, pois, eu queria só mostrar um gráfico, desculpem lá, vou passar isto para aqui, ok, e vou mostrar-vos o gráfico que tenho aqui na Glacenal. Ih, caralho, só o Hugo. Já, 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 desculpem lá, eu sei, tive que colocar o browser para o outro, é que é importante, por isso é que aqui o vírus, o Covid, é multiplicado-se. Ok, eu tenho, basicamente, feito a minha análise sempre no canal e também aqui convosco, basicamente, à base da análise técnica. Eu pensava que era eu que estava a ver a dobrar. Diz? Não, ainda não. Eu pensava que era eu que estava a ver a dobrar. Ah, não, não, fui eu que mudei isto. Basicamente, o que eu tenho feito agora, nos últimos dias, é, aliás, eu tenho andado a estudar há várias semanas on-chain analysis, tenho andado a estudar bastante o que é que o Willy Woo faz, e queria-vos mostrar uma coisa importante, que também já mostrei ontem num vídeo que fiz, mas que vou mostrar aqui pela primeira vez, que é o seguinte, eu tenho, basicamente, três gráficos aqui na Glassnode, que são on-chain analysis, um deles é o do Willy Woo, eu não vou começar-vos muito mais hoje, não vou mostrar todos os gráficos, eu vou só mostrar este. E este é muito importante e vem corroborar um bocado aquilo que eu disse há pouco, quando estava a falar do gráfico mensal, naquela possibilidade de haver um reversal no mensal para começarmos a subir antes de partir o nível dos 31. E isto é muito importante. Nós temos aqui um gráfico que foi desenvolvido pelo Willy Woo, e isto corresponde ao on-chain analysis, portanto, o preço que vocês veem aqui a cinzenta é o preço da Bitcoin desde o início. Estamos aqui, mais ou menos, no início, estamos aqui em 2010, entre 2010 e 2011, e o que ele fez, que é uma coisa, eu considero que é de gênio, porque aquele gajo realmente, o Willy Woo é um gênio, e eu tenho vindo de segui-lo há muito tempo, mas só recentemente é que eu comecei a analisar bem o que ele anda a fazer nos gráficos. Ele fez aqui o seguinte, ele fez um gráfico que junta ao preço da Bitcoin, as simples moving averages, não de preço, mas de mining difficulty. Ou seja, ele vai buscar as várias dificuldades da mineração da Bitcoin, ao longo do tempo, e construiu com base nesses dados, estas simple moving averages que correspondem a 10 dos 200 dias, aos 128, 90, 60, 40, 25, 14 e 9. Portanto, ele basicamente formou uma faixa de simple moving averages que acompanha basicamente a dificuldade da mineração da Bitcoin e depois comparou esses períodos no tempo com o preço da Bitcoin. E a conclusão é que chegamos a olhar para este gráfico. Cada vez que nós estamos a fazer um top, as simple moving averages estão mais espaçadas entre si. E cada vez que estamos a fazer um bottom, existe uma compressão da ribbon, ou seja, ele chama isto a difficulty ribbon, portanto a faixa, e cada vez que a faixa comprime e as linhas ficam todas em cima umas das outras, isto corresponde a um bottom. Podemos ver isso aqui neste bottom antes de 2012, que foi o primeiro, basicamente o primeiro bear market. Depois temos aqui o bull cycle que vai até 2013, até ao final de 2013, com o tal local top no meio, em que quando estamos no top, vocês veem que as linhas estão novamente todas separadas, e depois no próximo bear market, novamente compressão da ribbon. Depois temos o top 2017, e quando passamos aqui para aquela grande queda, que vocês se lembram com certeza, vocês já cá estavam, dos 6 mil dólares para os 3 mil, que aconteceu em coisa de dias, vejam bem a compressão da faixa, novamente. Portanto, esta compressão, esta compressão tem indicado sempre, e o Willy U é mestre nisto, ele consegue arranjar métricas que, apesar de só poderem ser usadas em on-chain e não nos podem dizer o que é que vai acontecer daqui uma semana ou duas, porque isto são métricas que só nos permitem olhar para isto em grandes planos, ou seja, em muitos anos, ele consegue arranjar uma métrica que indica basicamente onde é que está o mercado, onde é que está o fundo e o possível reversal do bear market, ou seja, por outras palavras, este gráfico diz-me quando é que se faz o buy the dip. E portanto, se vocês repararem, aqui acertou em cheio, acertou em cheio, e o que é que está a acontecer neste momento? Deixem-me só fazer um zoom, desde o pico de 2017 até agora. Agora vejam, comparem isto, conseguem ver a linha vertical ou querem que faça um zoom? Pode fazer zoom, para mim é melhor zoom. Ok. Agora reparem, isto foi exatamente o ponto mais baixo do bear market a seguir ao topo de 2017, portanto durante o ano 2018 e 2019, e reparem o que é que aconteceu à Ribbon, inverteu completamente as moving averages, a azul passou para baixo da vermelha e houve uma compressão enorme durante todo este período aqui em baixo, que correspondeu ao bear market. Depois voltou a abrir, quando começamos novamente a subir, este aqui não conta porque este aqui é o tal do Covid, que ainda por cima também o teve um bocadinho de like porque isto foi tão rápido, esta queda do Covid, que isto nem conseguiu acompanhar, mas agora reparem, aqui não houve sequer grande alargamento da Ribbon, mas vejam onde é que está a linha azul a partir daqui. Isto é o ponto em que nós estamos neste momento, esta acumulação que nós estamos neste momento a viver, portanto estes tempos agora desta acumulação, e vejam o que é que voltou a acontecer aqui à Ribbon, nós já estamos novamente abaixo do vermelho, ou seja, a simple moving average mais rápida já está abaixo da mais lenta, e estamos a reproduzir exatamente o que aconteceu aqui. Portanto, agora digam-me se esta análise on-chain não dá uma certa indicação que nós estamos possivelmente a aproximar-nos do ponto em que vai haver um reversal como houve aqui, ou podemos continuar em mais acumulação, até a Ribbon voltar a comprimir toda como estava aqui, e a voltar à linha azul, a cima da linha vermelha, e voltarmos a uma subida ou uma inversão do price action que temos tido até este momento. Portanto, basicamente o que eu quero dizer com isto é que aquela ideia que eu mostrei ao início do gráfico mensal, que mostra uma estrutura que pode estar a querer inverter no final deste mês, mais ou menos agosto, e provavelmente em setembro já estamos novamente a subir, é corroborado basicamente por esta on-chain analysis do Willy Woo, que diz que nós já estamos extremamente comprimidos e que daqui muito dificilmente continuará a ir para baixo. Portanto, era só isto que eu vos queria mostrar relativamente ao on-chain analysis. Está nice, está nice. Vou voltar aqui ao dashboard. Isto já para não falar também, não é? Que comparativamente ao gráfico do Plan B, do Stock to Flow Ratio, nós já devíamos estar à volta dos 107 mil e estamos em 34 ou 33 neste momento. Mas eu li hoje que, pronto, tinha sido invalidado já, ou estaria a ponto de invalidar esse modelo. Ele ainda não invalidou. Ele diz que ainda é possível voltarmos ao sítio onde devíamos estar, não é? Portanto, ainda não estamos invalidados. Mas vamos no mau caminho. Porque este tipo de análise on-chain são coisas que têm que ser analisadas como grandes time frames. Portanto, tu não podes invalidar um on-chain analysis, por exemplo, como esta que eu mostrei do Willy Woo, em 4 semanas ou 6 semanas de treino negativo. Quer dizer, não dá para invalidar ainda. Tem que haver mais dados, tem que haver pelo menos mais análise sobre isso, tem que dar mais um tempo, mais algum tempo para se poder dizer efetivamente, ok, está invalidado ou não está invalidado. Portanto, temos que pensar assim. Porque estas análises on-chain demoram muito tempo. Não são coisas que aconteçam numa semana para a outra. É preciso muito tempo para que estas alterações se verifiquem, como, por exemplo, a Difficulty Ribbon. É preciso muito tempo para que se veja a compressão da Ribbon. Ok. Portanto, deixa-me só voltar. Já voltei ao ecrã normal. Ok. Interessante, sim. Se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Estão aqui a perguntar, ou a comentar mais precisamente, que o ajuste na dificuldade resultou da China ter mandado as farms abaixo. Portanto, houve aí um evento que provocou esse ajuste da dificuldade. Pode ser que isso, obviamente, afetou o gráfico, não é? E provocou essa reação que vimos. Isso já tinha acontecido antes. Vocês lembram-se que esta história da China não é nova. Quer dizer, nós já há muitos anos que andamos a ouvir FUD da China. Antes foi com o Exchange. Antes foi com o Exchange. E foi também com... Também tentaram proibir a mineração anteriormente, em 2018 e coisas desse tipo. Portanto, isto não é a primeira vez. Não tem uma recorrente, é verdade. Ah, e quando foi o Exchange não foi só a China, foi a Coreia, foi a Coreia também. O que estão a comentar é que, pronto, ok, das outras vezes foi FUD, mas desta vez, efetivamente, houve impacto no ASHRAD, porque desligaram, não é? Sim, isto não está a coletar. Mas o ASHRAD já está a voltar. Não está no mesmo nível que estava, mas já está a voltar. Mas este start era uma recorrelação também com o bottom ou com o Altai Maia. Era só a correlacionar. O que o Paulo está a dizer e que sugeriram no chat, segundo eu entendi, é que talvez aquela compressão da Ribbon neste momento não se deva tanto ao bottom, mas ao facto de terem desligado da mineração na China, em grande parte. Pronto. Eu entendi a pergunta. Agora, o que eu estou a querer dizer é que já em 2018 também tinham proibido mineração na China. Não foi ao mesmo nível de agora, mas também já tinham feito isto anteriormente. No entanto, continuou a Ribbon sempre a indicar onde é que estava o bottom. Portanto, eu não estou a dizer que é 100% garantido que aquela Ribbon vai indicar o bottom agora, mas que nos dá boas indicações comparativamente aos outros gráficos da análise técnica, dá. Porque a estrutura neste momento no gráfico mensal é precisamente de inversão. Aquilo é uma estrutura de inversão. Que é as velas começarem cada vez a ficarem mais pequenas até que façam um doji e depois invertam o preço. Agora, é preciso analisar isso em conjunto com outras coisas, para tu teres pelo menos uma pequena noção se isso é uma possibilidade ou não. Portanto, e eu olhando para o Bruno, já agora eu posso-vos mostrar outra coisa. Muito rapidamente, que eu não quero estar-vos aqui ocupado. Onde é que está aquilo? Agora perdi-me. Ah, está aqui. Portanto, neste momento eu posso-vos mostrar também só mais este, muito, muito, muito rapidamente. Não vou estar a ocupar muito tempo, mas é só para confirmar um bocadinho aquilo que eu vos estava a dizer era a bocado de arriba. Este gráfico, este spike... Não estamos a ver. Não estás a ver. Ah, não estou a fazer cheiro. Peço desculpa. Seguindo cheiro. Já de outra vez me esqueci no meu próprio canal. Agora vão ver? Sim, agora sim. Faz aí, sim. Este gráfico também é o on-chain analysis. Isto basicamente indica o quê? Este gráfico é construído com uma coisa muito, muito, muito simples. É esta linha laranja, estes spikes laranjas, é a divisão do preço ao qual foi vendida uma bitcoin dividido pelo preço a que foi paga, ou seja, a comprada. Portanto, o que é que isto indica? Basicamente que se tu comprares uma bitcoin a 10 mil e venderes a 10 mil, o resultado é 1. Portanto, a divisão dá 1, é 10 mil e dividir por 10 mil é 1. Portanto, o 1 aqui é a linha neutra. É esta linha que está aqui, horizontal, neutra. Se tu comprares bitcoin acima de 10 mil e venderes abaixo de 10 mil, esse spike vai passar para baixo do 1. Portanto, a divisão vai ser negativa e tu vais perder dinheiro. E se tu venderes a bitcoin acima do valor que compraste, obviamente, vai ser o inverso. O que é que este gráfico demonstra? Que cada vez que nós estamos abaixo do 1, também corresponde a um bottom do mercado. Ou seja, se vocês repararem, aqui, nesta zona em que estamos a subir para o pico de 2013, os spikes estão todos basicamente mais concentrados acima do 1. E se passarmos para aqui, quando começamos a fazer o bear market, os spikes estão todos abaixo da linha horizontal 1. Do nível 1. Portanto, este gráfico também dá grandes indicações de quando é que estamos num bear market ou quando é que estamos num bull market. E neste momento, nós estamos a ter os spikes abaixo do 1. Portanto, a corresponder aos valores em que devemos começar a comprar bitcoin. Que são basicamente os valores em que os spikes estão abaixo da linha horizontal com o valor neutral. Portanto, aqui temos o pico de 2017. Se vocês repararem, toda a subida até ao pico de 2017 está praticamente acima do 1. Tu quase não tens nada abaixo do 1. E só começas a ter abaixo do 1 novamente, quando começa a cair. E depois aqui tens uma grande concentração novamente na zona em que foi o pico mais baixo do bear market. Tens aqui os grandes spikes, com o spike maior aqui. Precisamente junto ao bottom mínimo que houve naquele ano em 2018. Portanto, neste momento, nós temos um grande spike para baixo, precisamente na zona em que estamos neste momento. Portanto, novamente... Esses são os mãos de alface. Diz? São os mãos de alface. Ah, pois, exato. É o pessoal que compra 50 mil e depois vende aos 30, que é esse pessoal que nós custamos, não é? Claro. E era isso que a Unchained Análise também mostrava, que eram as carteiras mais recentes que estavam a vender. Exatamente. Os que tinham comprado aos 50 e aos 60 mil estavam todos a vender aos 30 mil. Os mais antigos estavam a acumular, para além de compras institucionais, estavam a acontecer. Portanto, eu sinceramente, se nós já não fizermos o bottom, estamos mesmo muito próximos, eu não diria que vamos a 20k. Não faz sentido. A minha visão... Deixa-me só dar a minha visão global sobre isto tudo que eu estive a falar. Eu acho que neste momento as probabilidades de nós estarmos a fazer um bottom são maiores do que ir aos 20 mil. Esta é a minha opinião. Claro. Tendo em conta a análise técnica em conjunto com a Unchained Analysis que nós vimos do Willy Woo e a outra que eu mostrei agora no fim, eu acho que vai demorar algum tempo. Vai demorar algum tempo até começarmos a ver subidas no gráfico. Vai haver muita consolidação ainda. É provável que nós ainda vamos àquela parte baixa do Ranging Channel que eu mostrei. E talvez só a partir do mês de Agosto é que se comece a ver alguma coisa de jeito. Esta é a minha opinião em termos gerais sobre o que está a acontecer neste momento, tendo em conta que a Unchained Analysis me diz que ainda vai demorar algum tempo até haver a descompressão da Ribbon outra vez. Exato. A própria tu achas porquê, mano? Tipo, o pessoal está a falar que possamos não ter feito o bottom e as análises aí que vocês mostram, analistas que, pá, podemos vir cá abaixo. Mas há uma coisa que para mim é... Pá, é simples, mano. Quem quer comprar a Bitcoin e vê o valor em trínsito de Bitcoin. Pá, não é comprar a 33 e depois porque foi a 28 e perderam aquela oportunidade. Tipo, se ela não for, não é? Eu acho que a diferença é tão pouca que vocês podem comprar, não é? É verdade, Augusto. É verdade mesmo. É verdade mesmo. A visão de trader eu percebo que queríamos aproveitar os máximos de satoshis, não é? Obviamente. e apanhá-las nos sítios certos, não é? Nos suportes ou nas quebras de resistência ou nos retestes ou whatever. Agora, quem quer entrar para ver realmente o valor em Bitcoin e no sítio onde nós estamos, independentemente de ser uma zona morta, como tu falas, não é? Ela pode vir cá abaixo. Mas se pensarmos o que poderá vir cá abaixo para vir buscar liquidez, não é? Para fazer o tal bottom e depois subir, o risco reward o risco é baixíssimo, não é? Comparado por reward. Deixa-me só explicar porque eu acho que se calhar não ficou bem passada a mensagem. Não, não, não. Eu não estou a falar a ti. Eu estou a falar no geral para os novatos, para os novatos. É assim, se tu estás a pensar numa perspectiva de longo prazo, obviamente comprar agora é ótimo. Porque tu compras a 28 ou compras a 30 ou a 32 numa perspectiva que só vais usar essa Bitcoin quando ela chegar a 200 mil, qual é a diferença de comprar a 30 ou a 32 mil? Não é nenhuma. Portanto, eu aí concordo plenamente contigo. Eu aí concordo plenamente. Numa perspectiva de longo prazo para fazer hodl, obviamente comprar agora ou comprar aos 28 é quase a mesma coisa. Pronto. Agora, se tu estás numa perspectiva de comprar agora para vender daqui a duas ou três semanas quando fizermos o possível third range boundary, ou seja, numa perspectiva de trading mais rápido, então eu não recomendo comprar-se agora. Devia ter comprado aos 28, 29 e aos 30. Exato. Agora aos 34. Sim, sim, sim. Eu só estava aqui alertando. Nesta perspectiva de short term já vai tarde. Temos muitos novos a assistir e eu só estava a pôr um asterisco, não é? Para... É, porque eu te fizeste uma certa análise, sem dúvida nenhuma. Eu adoro análise on the chain. Pá, acredito que muitas pessoas não gostem, mas por mim faz muito sentido. Análise on the chain e fundamentais, etc. Gostei muito. Gostei muito. Obrigado. E a tua análise on the chain da manhã para o jogo, da Itália contra a Inglaterra, o que é que nisso? É pá. Itália. Eu sou um bocado tendencioso, eu não gosto muito da Inglaterra, para ser sincero. Eu não gosto muito da Inglaterra, mas se vocês querem que vos diga, também não ia muito com a Itália, mas pronto, olha, agora entre os dois, pelo menos ganho a Itália, sinceramente. É uma escolha. Eu preferia, simplesmente preferia que tenha sido a Dinamarca a ganhar o jogo contra a Inglaterra e que amanhã a Dinamarca fosse campeão europeu, nunca foi, não é? É verdade. Não, já foi. A Dinamarca já foi. Ah, já foi? Já foi a Dinamarca? Ah, não sabia. Há alguns anos. Mas sim, mas é a meia equipa que também gostava, também, sempre às pequenitas. E pá, e eles deram tudo em campo. Se vocês viram o jogo da Dinamarca, como eu vi, eles deram tudo. E não mereciam perder, sinceramente, aquilo merecia ter ido a penaltis. Ah, Dinamarca, neste madrugado, temos Brasil-Argentina. Pois é. É verdade. É hoje? É hoje. É agora. Daqui a... É agora. Então, vamos lá, vamos lá, sabe? Daqui a duas horitas, mais ou menos, acho que. Bem, pessoal, então, vou vos deixar aqui. Obrigado, Hugo. Para quem não sabe, para quem não sabe, o Hugo vai passar também a fazer aqui parte do... dos jornalistas, não é? Para além do Daniel e do Alex, vamos começar a ter o Hugo. eles vão rodar entre os três aqui no Arte Fora Café. É isso. Para eles ir dando-lhe sempre cada vez uma visão diferente. É para vos confundir a todos. É isso, a ideia é mesmo. É para confundir. Exatamente. Obrigadão. Não é para confundir a todos. Para a grande análise. Obrigado, Hugo. Obrigado, pessoal. Tenham uma boa noite e o resto do programa. Um grande abraço. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.